Assim, o que mais me admirou foi o quanto o Subban evoluiu. E eu, amor... Você me fala pra todo mundo, todo mundo me fala assim, ah, amor, tu tava foda, tu tava melhor que ele. Agora, esse ano, ele chegou no backstage, eu olhei e falei assim, puta que daí. Fala aí, marombada, suavidade, você aí já é inscrito aqui no canal, não é? Então me dá aquela moral e se inscreve aqui embaixo, porque aqui você fica por dentro de tudo o que rola no mundo da maromba. E ontem no vídeo da Max Titanium, Ramondino mostrou seu shape atual há sete semanas do Arnold Classic Ohio. Ele e Pacho também falaram um pouco sobre a evolução sinistra de Subban que aconteceu no ano passado lá no Olímpia. Bora dar uma olhada aqui no PC? Bom, marombada, já estamos aqui no PC, mas antes, bora trocar uma ideia aí sobre a G-Farma. Se liga aqui quantos atletas profissionais usam e aprovam o G-Farma. Então se você tá precisando daquela paradinha de qualidade, cola na G-Farma, o link tá na descrição. Bom, marombada, segundo vídeo que eu postei aqui ontem, né, Zan Canelli falou um pouco sobre a evolução de Subban que impressionou ele. Vamos dar uma olhada no que o cara falou? O que a gente perguntou sobre o Subban, né? Se foi o Tiago, a gente via ele lá no... Isso eu mudo o que eu falei. Porque eu falei que o Subban não era um cara que me impressionava no backstage. Sim, foi o que eu falei. Foi o que você falou. Eu vi o Subban no backstage e falei, cara, ele não me impressionou. Eu não falava... No backstage, se eu chegasse a ele sem saber de nada, eu não falaria que o Subban era o campeão. Isso no ano de 2021. Sim. Agora, esse ano, ele chegou no backstage, mano. Eu olhei e falei assim, puta que... Tá demais, né? É, tá demais, mano. Você olhou aí e falou... A bunda, mano! Coloca o Gabriel. O glúteo, mano... Cara, que absurdo que tava. Sabe? Mano, a bunda inteira de fibra assim, ó. Sabe? A sunga explodindo, falando assim. A bunda fibrada da Graciane aqui. Gigante, mano. É, galera. De fato aí, Subban chegou arrebentando tudo no ano passado. Vencedor incontestável. E outro aí que comentou sobre isso foi Ramon e a Fera Pacho. Ontem no canal da Max. Vamos dar uma olhada? Assim, o que mais me admirou foi o quanto o Subban evoluiu. Porque eu não esperava dele uma evolução tão grande. Eu sabia que o Ramon ia apresentar uma evolução muito foda. Mas como ele já vem de várias evoluções muito grandes, eu não esperava uma evolução tão grande dele. Então, tipo assim, o cara também fez um trabalho muito foda. E o Ramon? Eu sempre falo pra todo mundo. Todo mundo fala assim. Ah, Mota, você tava foda. Ele tava melhor que ele. Eu falo, não. Se ele é top 1, é porque ele representou o top 1 mesmo. Ele evoluiu muito. E, caramba, eu admiro ele pra pôr. Eu inspiro nele, entendeu? Como a gente já vem de grandes evoluções nos últimos anos, a gente não espera uma evolução tão grandiosa. E o cara foi lá e fez. Mas agora a briga é pra quem evolui mais, né, cara? A gente vai ter que evoluir mais. É isso aí. Eu não trabalho duro, né? Eu não trabalho duro. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, curiosidade, eu posso assistir todos os fãs. Essa é a hora ali que teve um vídeo que viralizou. Você deu um tapinha no bumbum. Vou colocar o vídeo aqui do lado. Você falou alguma coisa? Eu falei agora, né, mano? Tipo, é nós aqui, hein? Chamando ele. Eu falei assim, é eu. Da hora, mano. Tá certo. Mas foi demais, cara. Eu como treinador, né, que a gente, desde quando conheci o bodybuilder, a gente olha o Olímpia, sonha em estar lá, cara, estar ali com um atleta seu disputando o primeiro lugar é a realização de um sonho, né, cara? É a realização de um sonho e aquela coisa, tipo assim, né? Eu consegui fazer o trabalho, né? Eu consegui chegar lá. É, galera, fera demais aí, Pacho e Ramon ali, reconhecendo todo o potencial de Sibam. E se liga aqui, ó, no que eu vou mostrar. Sibam, se vocês acham que ele estava ali no peso, no limite do peso, o cara ainda bateu um quilo e meio a menos do que poderia pesar. Vamos ver junto aqui o que o seu coach, Henny Hanbold, falou. Bom, rapaziada, aqui estamos com um trecho aqui da página RJB Bodybuilder, né, o cara que faz aí várias legendas da hora ali. E vamos ver aí o que Henny Hanbold falou sobre a questão de peso de Sibam. Se liga aqui, ó, fica atento. Ele falou, ok, do you think we're going to make weight? Eu falei, yeah, we'll make weight, but we're going to have to do A, B, and C. E ele falou, are you sure? Eu lembro overhear those conversations, e você falou, we're 7 pounds over. Eu falei, 7 pounds? Oh, my gosh. Yeah, but we're good. E eu falei, yeah, we're going to do this. E ele falou, ok, agora você eat. Agora drink this. Now eat. Now drink this. Check your weight. Ok, good. I mean, because, again, all day, I still fed him, I still hydrated him, but I had to minimize certain things to make sure that he still makes weight. He made it under by a couple pounds. Wow. So, it was solid, and we had a little bit of room to work with, because I didn't want to stress just in case something was just a little off of the scale. So, just, I wanted to be about a pound, pound and a half, and then I think all in all, it ended up being about two and a half pounds. Yeah, galera, Henry Hamboldt ainda na letra, falando que ainda ficou um quilo e meio acima do limite de peso, hein? Se Bansy botar esse um quilo e meio aí, imagina, galera, se o cara já é soberano já, com esse um quilo e meio a menos da categoria, imagina se o cara metesse um quilo e meio aí pra cima. Vai fazer estrago de vez, hein? Eu acho difícil, galera, alguém aí tirar o trono desse cara aí nos próximos anos. E voltando aqui, o Ramonzito, ele atualizou aí a gente, faltando sete semanas pro Arnold Classic Ohio. Ele que chega como grande favorito, não vai ter pra ninguém, com certeza. Eu vou deixar um pouco baixo aqui o som, porque tem uma música ali de fundo pra não pegar direito o autoral. Vamos dar uma olhada junto aí, e ir trocando uma ideia. Aí tá fera, Ramon. Eu até fiz um shorts aí sobre o assunto, cara. Impressionante como o Ramon é seco, assim, mesmo depois aí de ficar um tempo parado, galera. Ele que ficou aí, acho que, em questão de dez dias parado aí de férias com a família dele lá na praia, né? Ele levou a família dele pra praia, ele tava feliz da vida, inclusive, com isso. E olha o cara aí, sem uma dieta regrada, normal dele. Sem treino. E olha como o bicho tá, galera. Insano. Ele voltou aí na segunda-feira a treinar, esse vídeo foi gravado na terça-feira com o Pacho. E o cara tava aí, sinistro. Sinistro. Cara, é impressionante. Impressionante. Impressionante como o Ramon, ele mantém a maturidade muscular dele é tão forte. Olha o ombro dele, galera. O ombro aqui, fibrado, bração. O Pacho ajudando nas poses. E com certeza ele vai chegar aí como favorito. Não vai ter pra Urs, não vai ter pra Mike Somerfield, não vai ter pra ninguém. Os gringos tão tentando colocar aí Urs no meio, mas não vai ter não. Não vai ter como, galera. Não tem como. Ramon vai chegar brutal. E a dele é essa vaga. Não tem jeito. Esquece, rapaziada. Esse Arnold Classic é do nosso Dino, não tem pra ninguém. É, rapaziada. Esse daí foi o vídeo de hoje. Ramon Dino atualizando, falando aí de Sibam. Mas, né, se você chegou até aqui, já me dá aquela mural e se inscreve aqui embaixo. Porque você sabe, aqui você fica por dentro de tudo que rola no mundo da Maromba. E um grande abraço, Marombada.